A CIDADE NO BRASIL 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 A P.K. sala, P.K. sala, os negros, Nós não sabemos, 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 E a preixão de rememar, que parou a pincelar, que parou a pincelar, a pincelar, a pincelar. Ei, se a bala, já põe o que é, ei, se a bala, já põe o que é. E o pincelar, já põe o que é, vai a pincelar, já põe o que é. E o pincelar, já põe o que é. Ea eskõi! E a panne ABLE! E ketrão nii a v servicei! Ea eskõi sese! Ea eskõi! Aquest cursed vaag alas pool! Eu não soube, mas não se pô! Mas depois de eu não vou fazer isso, Tanto aí, eu não soube. Tanto aí, não vou fazer isso. Tanto aí? Tanto então? Tanto aí? Tanto aí, vai fazer isso. Tanto aí, gente. Tanto aí! Tanto aí, gente! Tanto aí?